Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 22 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano terceiro, a de 1860, e estamos exatamente no mês de outubro. Esse trabalho é conduzido aqui no Mundo Físico pelas nossas amigas Aramita e Carla. E vamos elevar o nosso pensamento em oração. Eu vou pedir para o professor Valdeir vir orar para a gente. Senhor, nosso Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta honra de estarmos aqui compartilhando Corações queridos, encarnados e desencarnados, essas páginas reflexivas para o nosso crescimento espiritual. Permite, Senhor, que os teus mensageiros venham demandar conosco, para que possamos bem aproveitar essa abençoada oportunidade. Inspira os irmãos que conduzirão a atividade e a nós para bem assimilarmos a essência da lição. Que assim seja. Misericórdia e alegria de Deus para nós que estamos aqui presencial e misericórdia e alegria para você que vai ouvir e estudar também onde quer que você esteja. Porque a nossa experiência é que nenhuma lição, nenhum aprendizado desse esforço maravilhoso que Allan Kardec fez é perdido. Sempre tem lições, sempre tem coisas. É de 1860, mas está super atual para 2023. E hoje a gente vai ver um banquete oferecido pelos espíritas lioneses ao Senhor Allan Kardec em 19 de setembro de 1860. Nesta reunião íntima e familiar, um dos membros, o Senhor Guilherme, ouve por bem expor os sentimentos dos espíritas lioneses na locução que segue. O Senhor Guilherme Renaud, antigo oficial condecorado com medalha de Santa Helena e um dos mais antigos e fervorosos espíritas de Lyon. Isso está na revista de março de 1863. Foi o que encontramos sobre o Senhor Guilherme. E a locução é um discurso breve. Lendo-a, lendo esse discurso breve, compreenderão que devemos ter hesitado em publicá-la na revista, malgrado o desejo que nos foi expresso. Assim, não foi senão cedendo a instâncias que concordamos, temendo, por outro lado, que a recusa pudesse ser interpretada como falta de reconhecimento aos testemunhos de simpatia que recebemos. Rogamos, pois, aos leitores que façam a abstração da pessoa, vendo nessas palavras apenas uma homenagem prestada à doutrina. Então, a gente vê aqui a humildade do Kardec e a modéstia dele, sobre receber elogios ao trabalho que ele fazia. E para ver que ele não queria publicar e os outros insistiram para ele publicar. Então, diz o Senhor Guilherme, ao Senhor Allan Kardec, ao zeloso propagador da doutrina espírita, é graças à sua coragem, às suas luzes e à sua dedicada perseverança, que devemos a felicidade de estar hoje reunidos neste banquete simpático e fraterno. Nós do EOS também. Obrigada. Chegou até nós. Chegou a luz. Que todos os espíritas lioneses jamais esqueçam que, se tem a felicidade de sentir-se melhorados, apesar de todas as influências perniciosas que muitas vezes desviam o homem da senda do bem, devem-no ao livro dos espíritos. Nós também. Se sua existência se suavizou, se seu coração está mais depurado e mais afetuoso, se dele expulsaram a cólera e a vingança, devem-no a o livro dos espíritos. Se, na vida privada, suportam com coragem os revezes da fortuna, se repelem todos os meios baseados na astúcia e na mentira para adquirir os bens terrenos, devem-no a o livro dos espíritos, que os fez compreender a prova e acendeu-lhes a luz que dissipa as trevas. A nós também, não é, gente? Essa luz que dissipa as trevas exatamente porque esclarece quanto a... A procedência e o destino do ser. E a necessidade da transformação moral, não é? É por isso que é aquilo que a gente estava falando no Evangelho ontem. A gente não pode ver o espiritismo como uma teoria acadêmica. O espiritismo, você vê aqui, cada coisa... É como se diz assim, o livro dos espíritos serve para nós viver. Então, nós não podemos tratar o espiritismo como um estudo acadêmico. Ele é vida. Ele é prática. Ele é prática. Eu tenho, eu tenho... E ele é um consolo. Você vê aqui que ele está levantando dificuldades da vida de cada espírita leonês e dizendo o consolo que foi por conta do estudo de O Livro dos Espíritos. Então, não adianta ter O Livro dos Espíritos em casa aberto. Eu preciso ter O Livro dos Espíritos em casa estudado e vivido. É um discurso muito bonito, né? Se um dia, que talvez não esteja longe, os homens se tornarem humanos, fraternos e dedicados a uma mesma fé, se, para eles, a caridade não mais for uma palavra vã, isso ainda deverão ar, o Livro dos Espíritos, ditado pelos melhores dentre eles ao senhor Allan Kardec, escolhido para espalhar a luz. A união sincera dos Espíritos leoneses, a sociedade espírita parisiense, cuja irradiação a todos esclareceu, verdadeira sentinela avançada, incumbida de desbravar a estrada difícil do progresso. Paris é o cérebro do Espiritismo, como Lyon merece, por sua união, seu trabalho, suas luzes e seu amor, ser o seu coração. Quando o coração, que é o sentimento, né? E o espírito, que é a inteligência, estiverem unidos na mesma fé para alcançar o mesmo objetivo, logo só haverá na França irmãos amorosos e dedicados. Cresçamos, pois, pela união no amor e, em breve, os nossos sentimentos, os nossos princípios cobrirão o mundo inteiro. O Espiritismo, senhoras e senhores, é o único meio para chegarmos prontamente ao Reino de Deus, ou seja, desenvolvê-los dentro de nós, né? Onde está o Reino de Deus? Aí volta a luz que dissipa as trevas. Honra a sociedade espírita parisiense. Honra ao senhor Allan Kardec, o fundador e o primeiro elo da grande corrente espírita. E quando a gente fez a introdução do que é o Espiritismo, a biografia de Kardec, quando ele faz a viagem a Lyon, ele tece elogios para o grupo, porque era um grupo coeso, era um grupo sério, que estudava. Então, assim, ele parabeniza os lioneses e espera que esse grupo aumente ainda mais com esse mesmo caráter que eles tinham. Então, a gente vê aqui que era uma ótima localidade. Por isso que é considerado o coração do Espiritismo. E ele é considerado o coração do Espiritismo, né? E o paririo do cérebro, na intelectual. E esse discurso está no que é o Espiritismo? Resposta do senhor Allan Kardec. Senhoras, senhores e todos vós, meus caros e bons irmãos em Espiritismo, a acolhida tão amiga e benévola que recebo entre vós desde a minha chegada seria bastante para me encher de orgulho se eu não compreendesse que tais testemunhos se dirigem menos à pessoa do que à doutrina da qual não passo de um dos mais humildes operários. É a consagração de um princípio e me sinto duplamente feliz porque esse princípio deve um dia assegurar a felicidade do homem e o repouso da sociedade quando for bem compreendido e melhor ainda, bem praticado. Seus adversários, os adversários do Espiritismo só o combatem porque não o compreendem. Cabe a nós, aos verdadeiros espíritas, aos que veem no Espiritismo algo além de experiências mais ou menos curiosas, fazê-lo compreendido e espalhado, tanto pregado pelo exemplo quanto pela palavra. O livro dos Espíritos teve como resultado fazer ver o seu alcance filosófico. Se esse livro tem algum mérito, seria presunção minha orgulhar-me disso, porquanto a doutrina que encerra não é criação minha. Então, a gente vê que ele nunca se apossou dessas ideias. Toda a honra do bem que ele fez pertence aos sábios espíritos que o ditaram e quiseram serviço de mim. Posso, pois, ouvir o elogio, sem que seja ferida minha modesta e sem que o meu amor próprio por isso fique exaltado. Se eu quisesse prevalecer-me disto, por certo, teria reivindicado a sua concepção em vez de atribuí-la aos espíritos. E se pudesse duvidar da superioridade daqueles que cooperaram, bastaria considerar a influência que ele exerceu em tão pouco tempo, só pelo poder da lógica, sem contar com nenhum dos meios materiais próprios para supercitar a curiosidade. Então, as ideias em si eram novas, faziam sentido e tocavam a todos, porque eram histórias de todos os lugares do mundo. E a gente pensa, meus amigos, minhas amigas, por que será que os espíritos, eles por um acaso iriam ficar aborrecidos, chateados, se o professor Allan Kardec dissesse assim, isso aqui foi tudo eu que criei? É questão de, para que possam, não, a gente tem que ser citado, o que foi feito pelos espíritos? Obviamente que não. Não era esse o ponto, não é os espíritos querendo se apresentarem, não era isso. É porque se o professor Allan Kardec, que esse é o cuidado, a gente não pode, em hipótese alguma, dar de graça, aprendemos, o que de graça recebestes. Eu não posso me beneficiar, em hipótese alguma, dos espíritos e da doutrina. Beneficiar, seja de que nível for, seja de que razão for. Então, é reconhecer que o trabalho não é nosso. O trabalho é realizado pelo Cristo. Todo o mérito é para o Cristo e os seus mensageiros de luz. E esse foi o trabalho, ele não trouxe para ele. Então, hoje, por isso que o professor Allan Kardec, todos os textos dele, você nunca vai ver ele escrever. Eu fiz, eu tenho, minha sociedade, não. nós fizemos, nossa sociedade, nós acreditamos, nós achamos. Porque ele tem, e nós devemos ter, consciência que é um trabalho coletivo. Quando eu começo a me arvorar, achar que o trabalho é meu, achar que o trabalho é, eu sou indispensável ao trabalho, o que esses espíritos nobres, eu estou sendo movido pela vaidade e o orgulho, eu não mais tenho sintonia com esses espíritos nobres, eles se afastam. Eles se afastam. E aí, começam as aberrações, os erros. Então, hoje, a gente tem que ter mais cuidado ainda. A gente vê, a gente tem que ter cuidado para que essa vaidade não suba a nossa cabeça. E a gente começa a achar que somos muito importantes. e os espíritos superiores se afastam e a gente começa a fazer um trabalho curto, raso, sem verdadeiramente uma inspiração do mais alto. E isso, isso que a gente tem que ter mais cuidado para que a gente não venha perder isso nunca. Porque se a gente perder, tirou a alma do espiritismo. Só para, não é nem do tempo, é que na entrevista da Ivone, ela fala justo isso. Como é que tem que ser tratado um médico? Uma pessoa qualquer. A pior coisa que se faz é o elogio. Porque aí vem a vaidade e aí é onde ele se perde. Todos nós, na verdade. Você vê que ele começou esse texto dizendo, isso não me, isso não mexe com uma vaidade, com um orgulho dentro de mim. Porque ele tem consciência que o trabalho é dos espíritos. O trabalho dele foi grandioso, grandioso, mas as respostas são dos espíritos. As maiores informações, as grandes informações são dos espíritos. E ele é tão coletivo o trabalho que em vários momentos, e esse é um deles, que ele diz, eu não queria publicar esse pequeno discurso do senhor Guilhame para não, por causa de orgulho, para ninguém pensar alguma coisa. Nossa, olha aí. Mas por insistência, assim, não foi senão cedendo instâncias, há instâncias que concordamos. Então, e isso fica para a gente de ele ter compilado, de ter guardado, isso chegou até nós. Para ficar esse exemplo, e assim, primeiro, o discurso do senhor Guilhame são bonitas palavras, de pessoas que se renovaram. Se vocês prestaram atenção, nós estamos em 1860, só tem ainda publicado o livro dos espíritos, não tem nenhuma outra obra, e eles estudam essa obra, e essa obra é capaz de fazer a pessoa modificar a sua vida, compreender o porquê estamos aqui, as diferenças sociais, de não dar para ter essa igualdade que todo mundo quer, e como ele diz, abaixa as dissensões, as reclamações e as queixas. Então, isso é uma coisa muito bonita que fica para nós hoje, em 2023. A gente viveu o início do espiritismo no Brasil, por exemplo, o doutor Bezerra, ele escrevia para um jornal sobre o espiritismo, ele assinava com um pseudônimo, acho que era Max, ele não usava o nome, o espiritismo no início, ele tinha muito esse cuidado de não usar o espiritismo para divulgar a sua personalidade, para não divulgar o teu nome, entendeu? Então, era algo assim muito discreto, então, ele escrevia, assinava Max, você vê o próprio Francisco Cândido Xavier, o nome que exaltava era Emmanuel, André Luiz, e lá, só o nomezinho médio, Francisco Cândido Xavier. Hoje em dia, nós estamos vivendo um perigo muito grande, eu me recordo ainda, palestrante, Raul Teixeira, pronto, palestrante, Divaldo Franco, palestrante, senhora, fulana de tal, tinha, que eles encartam recentemente, a dona Sueli Calda Schuber, pronto, Alberto Almeida, pronto, gente, hoje nós estamos, porque como nós somos criaturas vaidosas, tudo e qualquer motivo, a gente tem que tirar para não incitar mais ainda a vaidade, então, olha hoje como está sendo as apresentações de um palestrante, não é verdade? falar todo o currículo da pessoa, o currículo profissional, não é o profissional que está vindo fazer palestra, é o espírita, a gente pode até falar qual o trabalho dele, qual a casa espírita desse palestrante, né, o tempo que ele está como espírita, isso é que é importante, então, se diz todo um currículo, e eles querem feitar cada vez mais esse currículo, então, haja faculdade, curso, isso, aquilo, outro, fotos, a gente vê hoje, isso virou moda, é palestrante, foto, foto, põe foto ali a pessoa, né, eu fico constrangida muitas vezes, as pessoas pedem, a gente tem que mandar, mas eu acho desnecessário, para uma divulgação, basta o tema, e o nome de quem vai, vai explanar, pronto, acabou, data, dia, hora, então, hoje, o movimento espírita, ele está dando muito material, para atiçar, a vaidade, do ser humano, e pensa, numa coisinha, que acaba, qualquer ser humano, é a vaidade, a gente sabe, no livro dos médiuns, que espíritos, se afastam, de espíritos nobres, se afastam, e ele diz, qual é a queda? Vaidade, e orgulho, ele se afasta, então, essa fala, do professor Allan Kardec, mostra, porque que ele não caiu, porque que ele conseguiu, cumprir a missão dele, né? Seja como for, senhores, a cordialidade, do vosso acolhimento, para mim, será um poderoso estímulo, na tarefa laboriosa, que empreendi, e da qual, fiz a razão, de minha vida, pois me dá, a certeza, consoladora, de que os homens, de coração, já não são, tão raros, neste século material, como se comprasem, em afirmar, os sentimentos, que em mim, fazem nascer, esses testemunhos, benevolentes, são mais bem compreendidos, do que expressos, e o que lhes dá, aos meus olhos, um valor inestimável, é que não tem, por móvel, nenhuma, consideração pessoal, agradeço-vos, do fundo do coração, em nome do espiritismo, e sobretudo, em nome da sociedade, parisiense, de estudos espíritas, que ficará feliz, com as demonstrações, de simpatia, com que vos dignais, de lidar, e orgulhosa, de contar em Lyon, tão grande número, de bons e leais, confrades, permiti-me descrever, em algumas palavras, as impressões, que levo, de minha breve passagem, entre vós, a primeira coisa, que me impressionou, foi o número, de adeptos, eu bem sabia, que Lyon, os contava, em grande número, mas estava longe, de suspeitar, que fosse, tão considerável, pois são contados, as centenas, e logo, espero, não se poderá, mais contá-los, mas se Lyon, se distingue, pelo número, não faz menos, pela qualidade, o que é ainda melhor, por toda parte, só encontrei, espíritas sinceros, que compreendem, a doutrina, sobre o seu, verdadeiro, ponto de vista, há senhores, três categorias, de adeptos, os que se limitam, a acreditar, na realidade, das manifestações, e que antes de mais, buscam os fenômenos, para eles, o espiritismo, é uma série de fatos, mais ou menos, interessantes, então, o primeiro tipo de adepta, é o que busca o fenômeno, só quer saber, o fenômeno, materializar, e como estava também, as mesas girantes, né, ver o que ela responde, fazer perguntas, às vezes, perguntas, de curiosidades, jocosas, e ele diz que, esse é o primeiro tipo de adepta, não desiste, Nita? Sim, tia, com quem eu vou casar? Pessoas que buscam, o espiritismo, com o único intuito, né, de ver, fenômeno, buscar as reuniões mediúnicas, para ver fenômeno, até hoje, né, pessoas dizem assim, ah, eu quero fazer, é simples, é, abrir um curso, de um estudo, de um livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, 10, 12, abrir um curso, de mediunidade, para ver a prática mediúnica, 300 pessoas, e mais 400, aguardando vaga, é assim? A busca do fenômeno, o médio de cura, vai aparecer na cidade, pronto, tem que ser um galpão gigante, e filas, desde a madrugada, é, toda a casa espírita, que trabalha com, com curas de corpo, né, que não é, isso não é espiritismo, tá, gente? Primeira coisa, a gente entender, que o espiritismo não veio para curar corpo, o espiritismo veio para curar alma, mas aí o povo vincula tudo, né, então, mas se tiver uma instituição, local, e ali tiver um médio de cura, Deus o livre, a cidade todinha, vive em torno disso, e isso não é espiritismo, é médio, a gente acha que todo médio é espírita, não, mediunidade é uma predisposição orgânica, para ser espírita, ele tem que estar pautado, a luz do espiritismo, e o espiritismo não nos ensina, fazer cirurgias para estar curando, tá, corpo, Os segundos veem algo mais do que fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que dele resulta, mas não a praticam, para eles a caridade moral é uma bela máxima, e eis tudo. Então, o segundo tipo, além, são os admiradores, que compreendem que o espiritismo não é só, não são só os fenômenos, Além dos fenômenos, ele tem um alcance filosófico, ele tem uma moral e admiro, né, mas não praticam, né, a caridade moral, beleza, mas é bom para vocês, para mim não. Os terceiros, enfim, não se contentam em admirar a moral, praticam-na, e aceitam todas as suas consequências, bem convencidos de que a existência terrena, é uma prova passageira, tratam de aproveitar esses curtos instantes, para marchar na senda do progresso, que lhes traçam os espíritos, esforçando-se por fazer o bem, e reprimir suas inclinações más, suas relações, são sempre seguras, porque suas convicções, porque suas convicções, nos afastam de todo pensamento do mal, em tudo, a caridade lhes é regra de conduta, são estes, os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Nossa, fazendo um nick com a caridade de hoje, né, O que é o objetivo da nossa encarnação? Aprendermos a amar. E o que é a caridade? Nada mais do que o amor em movimento, em ação. Então, é esse sentido. E como falou a tia ainda agora, o espiritismo não veio para curar corpos, curar a alma. E eu curo a minha alma como? Me tornando um ser humano melhor. Ou, como diz Humberto de Campos, a gente ainda precisa nos tornarmos humanos. Antes de nos tornarmos anjos, precisamos desenvolver a nossa humanidade. Porque a nossa animalidade, ela se manifesta sozinha. Ela é automática. Então, é esse cuidado que ele diz. Fazer o bem e reprimir as inclinações mais. Aquilo que a gente sempre diz, né, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. E o professor Lancadei coloca assim, olha, para marchar na senda, no caminho do progresso, que eles traçam os espíritos, né, porque são os espíritos nos ensinando. Esforçando-se por fazer o bem. Então, fazer o bem para nós é um esforço. E reprimir suas inclinações mais. Ou seja, ainda existe a inclinação má? Sim. E eu tenho que reprimir. Eu não posso dar fogo para ela. Se não, se não, eu tenho que estar constantemente reprimindo mesmo. Reprimindo é... Quieta. Já para o quarto. Vá para o quarto. Nada disso. Já para o agilha. É. Já para o agilha. Por aí. Né? Quieta aí. Não vai fazer nada. Ah, não estou dizendo. Hum. É isso. É estar constantemente vigilante contra as nossas inclinações más. Muito bem, senhores. Eu vos digo com satisfação que aqui não encontrei nenhum adepto da primeira categoria. Em parte alguma, vi se ocuparem do espiritismo por mera curiosidade ou se servirem das comunicações para assuntos fúteis. Em toda parte, o objetivo é nobre, as intenções honestas e a crer no que vejo e no que me dizem, a muitos da terceira categoria. Honra, pois, aos espíritas lyoneses por haverem tão generosamente penetrado essa via progressiva sem a qual o espiritismo não teria objetivo. Tal exemplo não será perdido. Terá suas consequências e não foi sem razão, bem o vejo, que outro dia os espíritos me responderam por um dos vossos médios mais dedicados conquanto um dos mais obscuros quando eu lhes exprimia a minha surpresa. O Espírito disse, Por que te admirar? Lyon foi a cidade dos mártires. A fé aqui é viva. Ela fornecerá apóstolos ao espiritismo. Se Paris é o cérebro, Lyon será o coração. Realmente, é na obra Ave Cristo que fala de Lyon? É, eles têm... É, 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 Ave Cristo eu acho que tem outro também que dá fala? Eu acho que é só Ave Cristo, né? É. Que é ali no conjunto, são os gauleses, né? Na Gália. Até antes do Varro, o outro fala dos mártires. Dos mártires. É, o Varro em si já foi lá. É, exatamente. Tatiana viveu lá. É, muito bem. O que é esse ser humano? Ser humano. Nós temos, nós, vou começar a parte cerebral. Quando a gente era, na época das cavernas, o nosso cérebro era menor e nós éramos só extintos. A gente reagia. Hoje a gente ainda tem isso, o bateu, o levou, o, o, o desforrasse, a vingança. Isso são partes extintivas. Quando a gente vai, amadurecendo e saindo, vamos dizer, da parte primitiva e evoluindo como espécie, né? O nosso cérebro também vai evoluindo. E aí vem a parte mais frontal, que é essa parte aqui, que é o que raciocina, o que pensa, o que medita, é no lóbulo frontal. Então, isso é quando a gente vai se tornando, nos tornando humanos. A gente já tem a maquinaria para isso, mas muitas vezes a gente não faz. A gente ainda age só por extintos. O reagir, o comer. Joana de Anjos tem uma frase que eu acho fantástica, que ela diz que a grande maioria de nós só vive a vida animal. O que é a vida animal? Reproduzir, trabalhar, procriar e morrer. Isso, qualquer um de nós aqui fala. Nos tornarmos humanos, aí eu vou pegar, como diz o Humberto de Campos, é fazer a caridade além do só dar. É a caridade moral. É quando o outro vir, tu ter a compreensão do outro. Então, para isso, você precisa usar não só a parte inferior e a média do cérebro. Tem que ter a frontal. e aí a gente vai se tornar humano. E a grande maioria de nós não é ainda. Tem a maquinaria para ser humano, mas vive a vida animal. Qualquer animal faz isso, como diz a tia. O Bob Marley não ama. Simba também não. Nem a Lua Cristina. Gato, Deus e Cachorro. É o único ser que tem capacidade de amar é o ser humano. Então, quando você pega, aí alguém vai dizer, não, os animais amam, eles têm instinto de conservação dado por Deus. E eles são obedientes ao instinto porque eles não têm nível arbítrio. Nenhum animal tem nível arbítrio. Todo animal está subordinado ao instinto. Então, você vê a macaca cuidando, alimentando com todo carinho o seu macaquinho, aquilo ali é instinto. É inteligência relativa, Deus dando, uma inteligência rudimentar. O ser humano, ele dá o livre arbítrio. E a gente traz o instinto porque o instinto é de ordem divina. Só que quando ele dá o livre arbítrio, ele te diz, escolhe. Escolhe. Então, o ato de uma mãe cuidar de um filho, isso é instinto. Isso é instinto. Quando é que a gente percebe que essa mãe se humanizou? Quando ela cuida daqueles que ela não pariu. Ela está começando a se tornar humana. Ela consegue olhar para um filho que ela não pariu com o mesmo amor, carinho que ela olha para um filho que ela pariu. Ela defende o filho alheio da mesma forma que ela defende os seus filhos. e isso é ser humano. Então, saiu da fase instintiva que cuida dos seus e entrou nessa fase do amor. Então, só o ser humano tem capacidade de amar. Então, o convite é deixa de ser apenas instinto e desenvolve o amor em ti. Quando a gente desenvolver o amor, desenvolver, nós seremos humanos. Quando ele estiver em nós, aí nós seremos anjos. Não se apressem. A eternidade está a nosso favor. Tempo útil. Mas vamos trabalhar. Tempo útil. Não, mas eu disse, mas vamos trabalhar. Não é para fazer essa cara triste. essa centelha divina do amor, ela está em nós, mas ela ainda não foi desenvolvida. É isso que eu me sinto fazer. Quando a gente fala dessa centelha, essa centelha, é porque nós, essa centelha, eu posso dizer, é o DNA divino. Quando o nosso querido João, evangelista, olhou para o nosso, escreveu, Deus é amor. Foi o conceito que ele deu de Deus. Deus é amor. E quando o nosso Senhor Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, tudo isso é dica para desenvolver o DNA que está em mim. Eu tenho um DNA divino dentro de mim. Eu sou filha de Deus. Então, eu tenho capacidade de amar. Por que que nós sofremos? Porque nós não utilizamos a capacidade de amar. O egoísta, ele não ama. O vaidoso, ele não ama. O orgulhoso, ele não ama. Porque ele vai estar sempre movido pelo egoísmo, pela vaidade e pelo orgulho. Esses três pontos nos faz sofrer muito. Fazendo o Nick com obras postas, mas o Kardec faz uma uma dissertação sobre fraternidade, igualdade e liberdade. Das três, qual é a mais importante? A fraternidade. Porque sem a fraternidade, não tem igualdade e não tem liberdade. Então, a gente tem que aprender a ser fraterno. E ser fraterno é como a tia falou, né? Eu desenvolvo esse amor e eu sou fraterna, eu trato como irmão, não só quem é meu irmão de sangue. Porque eu vou dizer pra vocês, se qualquer irmão de sangue meu me ligar aqui agora a dizer, Mito, eu tô precisando de ti, eu me levando dessa cadeira e vou embora. Isso eu aprendi dentro de casa. Mas quando eu souber fazer isso com alguém que não me é, não é da minha família, não é de sangue, eu vou ter, eu trato o outro porque eu tenho fraternidade, eu trato o outro como igual e permito que ele tenha a mesma liberdade que eu quero pra mim. Aí eu vou começar, como diz a tia, desenvolver esse amor que é amar ao próximo como a mim mesmo. A coincidência desta resposta com a que vos foi dada precedentemente e que o Sr. Guilhame acaba de recordar em sua alocução tem algo de muito significativo sobre Leão, seu coração. E eu quero só falar um adendo pra gente ficar pros nossos dias, né? Leão, ele fala aqui que conta as centenas de espíritas e depois ele disse que daqui a um tempo seria contado aos milhares, não seria nem possível contar. Sabe o que mantém a doutrina em pé? Sabe o que mantém isso, vamos dizer assim, se propagando, se multiplicando? A evangelização infantil. Isso é um ponto muito importante. A evangelização infantil. porque nenhum de nós que está aqui seremos eternos. Mas se nós educarmos as crianças com essa doutrina, elas crescerão e poderão educar outras e educar outras. É assim que se propaga uma doutrina. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir pra que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa pra você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E, assim, finalizamos o estudo de hoje, ainda no meio das considerações de Kardec sobre o grupo de Lyon, um grupo coeso, conciso, fraterno e atuante, né? Esperemos que também sejamos assim no nosso EOS. E com o coração cheio de gratidão, sabendo que Jesus está sempre conosco, agradecemos mais uma vez essa oportunidade que Ele nos dá de trabalho, de encontro, de estudo. E que essas lições fiquem em nossos corações e na nossa mente para que nas ações elas se traduzam nos revelando espíritas cristãos onde quer que estejamos. Obrigado, Mestre. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Que assim seja. Mestre, 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 Mestre Legenda Adriana Zanotto